Hoje é o dia que Deus escolheu para te ajudar a mudar de vida. Você sabe o que é procrastinação? Vem comigo que eu vou falar um pouco sobre isso. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Hoje eu tenho uma mensagem de Deus para entregar a você e uma mensagem que vai fazer toda a diferença na sua vida. Foi Deus que te trouxe aqui para ouvir essa orientação. É isso mesmo! Não foi o acaso que te trouxe aqui. Não foi coincidência, não foi acidente. Foi Deus quem preparou esse momento para que a gente pudesse, juntos, conhecer um pouco mais de um princípio da Palavra de Deus que pode nos ajudar a mudar de vida. Escute o que eu vou dizer. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. E não apenas para você, para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você ama. E Deus quer, através da Palavra Dele, levar você a uma consciência daquilo que você precisa mudar, daquilo que você precisa fazer para, então, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E para que você receba essa Palavra, para que você tome posse dessa Palavra, para que você não se distraia no momento dessa Palavra, eu quero fazer uma oração muito especial por você. Eu quero apresentar agora, diante do altar de Deus, a sua vida, os seus planos, os seus projetos. Deus está levantando pessoas hoje para começar um negócio, para começar a mudar a sua vida financeira. Eu vejo tantas pessoas arrasadas nas suas finanças, pessoas devendo, pessoas desempregadas, pessoas que parecem que não têm saída na situação em que estão. Mas hoje, hoje Deus vai te levar à solução dessa sua situação. Deus vai te mostrar por meio da Palavra o que é que você precisa. para mudar de vida, para ter uma vida melhor, para você, para as pessoas que você ama. Acredite, Deus pode fazer isso hoje mesmo na tua vida. Mas como disse, eu preciso orar por você. Não quero que você se distraia, não quero que você perca a oportunidade de tomar posse dessa Palavra. E para que você receba essa oração, eu peço para você agora parar o vídeo e escrever aqui nos comentários o seu nome. Se você quer enviar essa oração para mais pessoas, coloque o nome das pessoas que você ama aqui. Se você quer especificar a sua causa, o porquê de você precisar de oração, coloca aqui a sua causa nos comentários. E aproveita, aperta nesse botão de joinha no gostei, tá bom? Se é a primeira vez que você está aqui, se inscreva no canal porque eu quero adotar você em oração, quero orar diariamente por você. Mas para isso, você precisa estar inscrito. Não custa nada, é só um clique. Dois segundos do seu tempo. Clica aí no inscrever-se. Do lado tem um sininho. Clica no sininho. Vai aparecer várias opções. Você escolhe a opção todas. Receber todas as notificações. Tá bom? E agora, por favor, me permita orar por você e com você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, diante do teu altar eu apresento a vida dessa pessoa que está comigo agora. Eu sei que tu tens uma palavra específica para a vida dessa pessoa. Uma palavra que pode, inclusive, mudar a vida dela. Então eu peço, meu Deus, que hoje essa pessoa não se distraia um só segundo. Que ela absorva cada palavra que vai ser proferida aqui e que ela consiga tomar posse dessa palavra. E ao tomar posse dessa palavra, o Senhor cumpra na vida dela todo o seu propósito. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém! Presta atenção, depois que eu te entregar a palavra, eu farei uma outra oração ainda mais completa, pedindo por causas de saúde, causas financeiras, família, casamento, enfim, eu quero fazer uma oração mais completa no final. Então me acompanhe até o final desse vídeo, tá bom? muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 8, versículos de 8 a 10. Lá está escrito assim, O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo, então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó, Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó, Moisés respondeu, Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos e irmãs, vocês já pararam para pensar acerca do gravíssimo problema da procrastinação? Essa é uma palavra que para algumas pessoas é até estranha, tem gente tentando lembrar o que é mesmo que significa procrastinação. Eu já ouvi isso, mas o que é que isso significa? Bem, eu vou explicar para você, mas junto com a explicação, eu quero destacar aqui nesse breve texto que nós lemos três coisas que mexem demais comigo e eu creio que vão mexer com você também. quando nós lemos esse texto nós provavelmente olhamos com estranheza e às vezes até mesmo perplexos a atitude de faraó. E aquele que não teve nenhuma perplexidade, aquele que não estranhou a resposta de faraó, talvez não tenha estranhado por conta de que não sabe do que se trata, qual é a situação em que eles estão vivendo. Então, eu vou explicar para você qual é a situação aqui. Deus havia levantado Moisés como libertador do povo, porque o povo de Deus, o povo hebreu, eles estavam sendo massacrados, torturados como escravos no Egito. eles estavam vivendo debaixo de um jugo de escravidão de faraó. E eles clamam a Deus. E Deus ouve o clamor desse povo, levanta Moisés que vai até faraó pedir a libertação desse povo. Mas faraó não liberta o povo. E por conta disso, Deus para dar um sinal para mostrar a faraó e ao povo que Deus estava querendo a libertação desse povo, Moisés, Deus envia uma praga onde o Egito todinho foi tomado por rãs. Sabe? É! Onde a pessoa andava tinha rã por todo lado. Pessoa abria a panela de comida, lá estavam as rãs dentro da comida. Pessoa abria o armário, tinha rã ali no armário, quer dizer, enfim, uma praga que estava tirando o sono, perturbando toda aquela gente e principalmente faraó. E então, faraó vai até Moisés e pede pra que Moisés faça uma oração a Deus e que essas rãs desapareçam, ficando somente aquelas que moram no rio. E quando faraó vai até Moisés e faz esse pedido, Moisés pergunta pro faraó, escuta, mas quando é que eu devo orar pra que Deus retire essas rãs? Aí faraó diz, amanhã, e então Moisés diz, então, está bom. Agora, note uma coisa, o primeiro ponto que me chama atenção aqui nesse texto é que Deus tem um propósito para cumprir na vida de cada um de nós. Deus tinha um propósito para a vida daquele povo. Qual era o propósito de Deus? Libertá-los da escravidão e conduzi-los a uma terra próspera, uma terra com fartura, com abundância de oportunidades. E então, Deus começa a pôr em prática o seu plano de libertação. mas assim como Deus tinha um plano na vida daquela gente, ele tem um plano na minha vida e na tua vida. E Deus fará cumprir esse propósito em cada um de nós. Nada poderá impedi-lo e ai daquele que atravessar o caminho do Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me chama atenção é quando eu olho para faraó. Assim como faraó, há muitas pessoas que se julgam autossuficientes, poderosas, soberanas para tentar se apossar da sua vida, das suas vontades, para tentar te dominar, influenciar e algumas até te perseguir. mas em algum momento da vida, essas pessoas que se acham poderosas e autossuficientes, como faraó, elas perceberão que Deus, o nosso Deus, é maior e elas terão que se curvar a ele. E talvez o instrumento para que elas se curvem a ele será você. Talvez será você quem Deus vai usar para que essas pessoas se ajoelhem diante dele, clamem por ele, assim como aquele faraó precisou pedir para Moisés fazer a oração. E aqui eu vejo uma situação que às vezes acontece na vida de muita gente. Eu conheço pessoas simples e humildes que às vezes no seu trabalho, no ambiente do seu trabalho, eram perseguidas, eram muitas vezes humilhadas até que um dia aquelas pessoas que as humilhavam precisaram de um milagre, precisaram de um favor de Deus. Só que elas perceberam que elas não tinham intimidade com Deus, elas nem sabiam como orar a Deus e então elas tiveram que se curvar à aquela pessoa que a despeito de ter sido humilhada por Deus foi exaltada. E o terceiro ponto meu amado irmão, minha amada irmã, é o que me chama mais atenção, que me deixa perplexo, é a resposta de faraó. Coloque-se no lugar dele, imagine que você está no governo de um lugar que está tomado por rãs, o povo está rãs por todo lado, dentro das panelas de comida, dentro dos armários, em todo lado tem rã. Imagine um caos como esse estabelecido num lugar onde você é o governante. E aí você tem a oportunidade de acabar com aquilo, alguém chega e diz não, eu posso orar, sim, posso orar para que esse problema cesse, para que isso acabe. E aí alguém pergunta, quando é que eu devo orar? O que é que você responderia? Se você tem um problema, uma coisa que te atormenta, o que é que você responderia? Se você estiver no seu juízo perfeito, dentro da normalidade das suas faculdades mentais, você diria, faça agora essa oração, eu quero isso para ontem. Mas não foi o que respondeu o faraó. Quando Moisés fala, quando é que você quer que eu ore para que esse problema se acabe? Ele diz, amanhã. E aqui eu percebo uma coisa, há pessoas que são difíceis mesmo de se dobrar a Deus. A vida está completamente bagunçada, mas elas têm uma capacidade enorme de procrastinar. Aqui nós chegamos a palavra procrastinação. E você me pergunta, Ney, o que é mesmo que significa isso? Faz tanto tempo que eu não ouço essa palavra, eu já esqueci o significado dessa palavra. Procrastinação é a protelação de um ato. É quando você deixa um assunto para resolver depois. É quando você tem algo que precisa ser resolvido o mais breve possível, mas você tem a capacidade de deixar para amanhã, deixar para depois. Sabe? É a capacidade de ficar adiando aquilo que precisa de uma atitude, de uma postura. E quantas pessoas são desse jeito, meu irmão, minha irmã? Quantas e quantas pessoas? A vida está uma droga, precisa de conserto para ontem, mas ela deixa para amanhã. O casamento está destruído, precisa de uma atitude, mas ela deixa para amanhã. O trabalho é um inferno, ela precisa mudar de serviço de trabalho, mas ela deixa para amanhã. Os filhos estão se perdendo, precisa de uma atitude para ontem, mas ela deixa para amanhã. Sabe meu irmão, minha irmã, eu e você às vezes acabamos tendo a mesma atitude de faraó, deixando sempre para amanhã, para depois algo que precisa de uma solução já. Por que que faraó deixou para amanhã? Porque talvez ele tivesse ainda uma esperança de dar um jeito sem a necessidade de Deus, para depois bater no peito dizer eu consegui resolver, mas ele não podia resolver e assim como ele não podia eu e você às vezes tem coisas na nossa vida que não conseguimos resolver, não temos esse poder, então precisamos de Deus e precisamos para ontem, por isso eu quero convidar você para orar agora, para que Deus faça hoje na nossa vida uma transformação e assim nós possamos obedecer aquela palavra de Hebreus 3, 7, 8, portanto como diz o Espírito Santo, se ouvir diz os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto se hoje ouvir diz a voz de Deus tome uma atitude hoje não deixe para amanhã vamos orar querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso muitos de nós temos situações que necessitam de uma atitude urgente hoje mas às vezes Senhor nos falta coragem capacidade sabedoria inteligência para fazer o que precisa ser feito agora por isso nós pedimos Senhor ajuda-nos que o Senhor nos ilumine nos dê sabedoria nos dê coragem atitude para resolver essa situação coloca tuas mãos ó Deus e ajuda nos a fugir da procrastinação e tomar uma atitude hoje agora e assim mudar de vida e assim ter uma vida com sentido uma vida maiúscula Senhor eu te peço entra com providência na saúde daquela pessoa que precisa de uma cura para hoje estenda tua mão para curar as enfermidades físicas emocionais espirituais ajuda meu Deus essa pessoa que está com um casamento falido destruído um casamento de aparências onde as pessoas vão empurrando com a barriga que o Senhor hoje faça um milagre ajude essas pessoas a assumir uma postura num sentido de trazer restauração a esse relacionamento ajuda os pais e mães que precisam tomar uma atitude com seus filhos hoje a não deixar para amanhã faça Senhor um milagre na vida dessas pessoas eu quero agora fazer uma oração toda especial que é também a minha forma de agradecer aqueles que são ofertantes pessoas que abençoam esse ministério e assim abençoam as outras pessoas que são abençoadas por esse ministério pessoas carentes missionários clínicas de recuperação que recebem das nossas doações eu quero orar por você que tem um coração generoso e que tem ofertado na minha vida nesse ministério e eu quero pedir as bênçãos da prosperidade sobre a sua vida e eu vou deixar aqui o nosso telefone que é o meu whatsapp se ao longo da oração deus tocar o seu coração para você se tornar um ofertante também manda uma mensagem no meu whatsapp eu vou responder você manda uma mensagem se você é o tipo de pessoa que não quer se identificar você quer só ofertar não quer que ninguém saiba chave pix 43 9 2 0 0 1 29 73 querido deus eu apresento diante de ti a vida de todas as pessoas bondosas generosas que são ofertantes nessa obra nesse ministério e eu peço meu deus abre portas diante delas abra os caminhos delas que elas tenham pai querido prosperidade do céu em suas vidas que o senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre elas bênçãos sem medida em todas as áreas da sua vida bênçãos espirituais e materiais multiplica o ganho os recursos de cada uma dessas pessoas que elas possam ser surpreendidas com recursos que venham de toda parte que elas possam ter uma colheita abundante a partir dessa semeadura que elas fazem quando enviam a sua oferta para esse ministério meu deus eu peço abre portas de emprego abençoa os negócios traga oportunidades traga fartura para a mesa dessas pessoas abundância de recursos prosperidade para a vida delas assim eu peço em nome de jesus meu deus abençoa os nossos ofertantes e que cada um tem uma história de milagres para contar e exaltar o nome do nosso mestre o nosso senhor jesus cristo amém louvado seja deus meu amado irmão minha amada irmã eu quero indicar para você um vídeo que vai aparecer aqui no final eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo porque ele tem algo interessante e você precisa refletir sobre isso clica nesse vídeo deixa o seu gostei inscreva-se no canal deixa o seu pedido de oração nos comentários que deus te abençoe muito fique com deus eu to indo com ele também